Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de melhoramento genético vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje vamos falar sobre o contexto histórico da genética quantitativa, explicando alguns pontos como a teoria das linhagens puras, a hipótese dos fatores múltiplos e a herança de caracteres quantitativos. Alguns pontos que serão abordados então nessa aula, como eu acabei de comentar, é a teoria das linhagens puras, a hipótese dos fatores múltiplos, as bases genéticas dos caracteres qualitativos e as bases genéticas dos caracteres quantitativos. Buscando um pouco o contexto histórico então, lá quando Charles Darwin documentou as variações em animais e plantas, ele documentou tanto variações contínuas como descontínuas, porém o seu trabalho deu um enfoque nas variações contínuas, ou seja, pequenas mudanças que vão se acumulando através da seleção que pode ser natural ou artificial, como nós já falamos inúmeras vezes aqui na disciplina. Francis Galton, que era primo do Charles Darwin, ele deu uma explicação sobre a herança dos caracteres também contínuos. Galton é considerado o pai da Eugenia, que foi o termo cunhado por ele mesmo, no livro Inquiries in Human Faculty and Its Development, em 1883. Ele fez um trabalho muito complexo, muito completo até para a época, com uma série de observações, contudo, Galton não considerou os componentes não genéticos nas suas observações. Ou seja, toda aquela variação que ele coletou e que ele demonstra nos seus inúmeros trabalhos publicados não contempla a diferença entre caracteres genéticos e não genéticos. Portanto, por esse viés, ele considerou tudo isso como somente devido ao efeito genético. E agora, no decorrer da aula, nós vamos ver que o carácter não genético tem uma implicação muito importante sobre a variação que não pode ser descartada. Na sequência, nós tivemos os trabalhos de Mendel, que formulou as leis da herança de Mendel, lá da genética, também descreveu a herança dos caracteres discretos, ou seja, descontínuos. E no seu trabalho, por mais que ele tenha encontrado alguma variação contínua, ele não descreveu isso na sua publicação. Ou seja, muito provavelmente ele não conseguiu explicar direito aquela variação encontrada, portanto, ele focou mais nos caracteres avaliados, onde apresentavam uma distribuição descontínua. Mais para frente, nós tivemos o Johansen, com a teoria das linhagens puras, onde ele observou que sementes mais leves dão origem a sementes mais leves, e sementes mais pesadas origem a sementes mais pesadas. Isso trabalhando com o feijão da variedade Princes. Nós vamos discutir mais detalhadamente sobre cada um desses trabalhos. O Johansen observou, então, que a variação dentro das linhas é devido ao efeito ambiental, e foi ele que cunhou, então, o termo fenótipo. Então, aquilo que comentamos quanto a Galton, que não considerou os efeitos não genéticos, aqui o Johansen, ele teve esse cuidado de observar que existem variações que são devido ao genótipo, ou seja, devido à genética do indivíduo, e variações que são devido ao ambiente que o compõe. Então, aqui, já nos trabalhos, a partir do Johansen, sendo introduzido o conceito da variação não genética. Bom, como eu comentei que tanto Galton quanto Darwin, eles se concentraram mais no estudo de caracteres contínuos, e Mendel nos caracteres descontínuos, ou caracteres discretos, isso acabou gerando, de certa forma, duas linhas de pensamento, e uma disputa científica que durou por aproximadamente três décadas no meio acadêmico, onde uma série de cientistas considerados mendelianos acreditavam que a evolução se devia a variações descontínuas dos caracteres. Então, acreditavam que a evolução ocorria aos saltos. Enquanto uma série de cientistas darwinianos, ou darwinistas, eles acreditavam que a variação era contínua, conforme proposto por Darwin, e que a evolução ocorre, na verdade, pelo acúmulo de pequenas mudanças, de pequenas alterações, e isso vai gerando uma alteração na média populacional. Então, representando isso de forma gráfica, seria algo mais ou menos assim. É claro que não dá para resumir aqui, somente num slide, um embate científico que durou três décadas. Porém, os mendelianos acreditavam que a diferença entre o tipo melhorado e o tipo selvagem, por exemplo, aqui, se devia a um salto na evolução, não existia um contínuo. Enquanto os darwinistas acreditavam que essa evolução era gradualmente sendo modificada ao longo do tempo, tendo uma pressão de seleção ali e modificando o carácter. Como comentamos, do Johansen, ele formulou a teoria das linhagens puras, ou a teoria da linha pura, estudando os efeitos da seleção sobre o peso das sementes de feijão da variedade princes. Então, o que ele fez foi dividir um lote de sementes da variedade princes em 19 categorias de pesos distintos. E, dentro dessas categorias, ele foi cultivando ao longo do tempo, tentando observar se conseguia extrair daí mais variação, ou seja, conseguia aplicar uma seleção dentro de cada linha, ou se não era eficiente realizar a seleção dentro da linha, somente entre as linhas. Portanto, aí o termo linhagem pura. Ao longo dos seis anos de seleção, ele observou que a média de peso das sementes era estável dentro das linhas. Somente existia variações entre as linhas, ou seja, a variação estava entre e não dentro. Portanto, ele observou que mesmo dentro das linhas, se realizasse a separação das mais pesadas e das mais leves, por mais que elas formassem um grupo homogêneo, ainda existia uma pequena variação ali dentro. E cultivando elas, essa variação não era herdável. Portanto, ele considerou que esse efeito é um efeito do ambiente, ou seja, essa variação dentro da linha era um efeito do ambiente. Isso somente foi possível porque o feijão é uma espécie autógama, e como nós vimos nas aulas anteriores, o genótipo está fixado. Ou seja, se ele não realizou o cruzamento lá no início, não vai existir segregação ao longo das gerações. Então, na verdade, a variedade Princes era uma mistura de linhagens puras, que foi as linhagens que ele separou lá no início. De uma forma mais ilustrativa, o que ele fez foi o seguinte. Foi separar um lote inicial de sementes da variedade Princes em sementes menores, sementes um pouquinho maiores, etc. até as maiores sementes. Então, aqui representando poucos grupos, porém, no trabalho original ele trabalhou com 19 grupos. Então, de cada grupo desse daqui, que é uma linhagem, ele separou as sementes, pesou e anotou o peso. Então, das menores sementes aqui, 0,351 gramas. Das maiores sementes, uma média de 643 miligramas. Ou seja, 0,643 gramas. Ele observou que aqui dentro dessa classe, haviam indivíduos com sementes de 348 miligramas e 358 miligramas. Ou seja, existia uma variação aqui dentro. E a mesma coisa aqui, a mesma coisa em cada uma das linhagens. Aqui, só para caber no slide, vamos dizer que foram esses dados aqui, para essas duas. As demais seguem a mesma lógica. Então, ele cultivou essas sementes por seis gerações, sempre tentando separar as mais pesadas e as mais leves dentro de cada linhagem. Então, dessa linhagem, as mais pesadas e as mais leves. Dessa linhagem, a mais pesada e a mais leve. E observou que essa aqui, por exemplo, é mais pesada nessa geração. Na próxima geração, não necessariamente, ela vai ter um ganho de peso. Ela pode simplesmente tornar média, ou continuar aqui sendo a mais pesada, mas sem um ganho significativo, sem uma diferença significativa. Elas aqui dentro são homogêneas. Isso por quê? Porque todas elas, na verdade, são como se fossem clones. Sendo o feijão uma espécie autógama, vai ter o genótipo fixado, não vai ter segregação alérgica, e, portanto, vai ter a mesma constituição genética lá do início. Com isso, o que vai acontecer é simplesmente o efeito do ambiente, causando essa variação no peso das sementes. Tanto para essa linha, para essa linha, para qualquer uma das linhas. Ou seja, para a seleção ter um efeito significativo, ela deve ser feita separando entre as linhas. separando dentro das linhas, vai existir somente o efeito do ambiente. Como principais conclusões das observações do Johansen, nós podemos dizer que as plantas oriundas das sementes mais pesadas e das sementes mais leves, ou de valores intermediários, colhidas em uma mesma planta, produziam sempre o mesmo peso médio das sementes da sua linhagem. Ou seja, a planta mãe dava origem sempre a indivíduos que apresentavam a mesma média do que o seu genitor. Podemos dizer que a seleção de sementes mais leves ou mais pesadas dentro de cada uma das 19 linhagens durante as 6 gerações, indicou que a seleção entre grãos da mesma planta não foi eficiente para mudar o peso médio de cada uma das linhagens testadas. Justamente por aquilo que eu comentei, a uniformidade. Variações entre sementes da mesma planta, ou seja, da mesma linhagem, eram devido ao efeito ambiental. Ou seja, não existia ali um efeito genético. Johansen concluiu, então, que a variedade princes era constituída, na verdade, por uma mistura de linhas puras. Não era somente um genótipo ali, mas eram vários genótipos ali dentro. As plantas dentro da mesma linhagem eram homozigotas e não possuíam segregação genética, porque ao longo das gerações elas se mantiveram estáveis. As diferenças detectadas entre as linhagens, ou seja, entre uma linhagem e outras, são devido a diferenças genéticas, mas também as diferenças ambientais. Então, a soma da diferença genética mais a diferença ambiental, porque o ambiente também está influindo na comparação entre linhagens. Já a diferença encontrada dentro de cada linhagem, ou seja, entre os diferentes indivíduos gerados a partir da mesma planta-mãe, eram diferenças somente ambientais, porque esses indivíduos, eles compartilham dos mesmos genes, das mesmas frequências genotípicas, etc. Porque o genótipo é fixado. Então, a diferença ali era somente efeito do ambiente. As variações, portanto, entre as linhagens são herdáveis, porque eram diferenças genéticas. Então, o que é devido à genética passa para a próxima geração e assim por diante. Já as variações dentro das linhagens, elas não eram herdáveis, porque era somente efeito do ambiente naquele momento. na próxima safra, por exemplo, o ambiente poderia mudar e com isso tudo mudaria. Portanto, não faria sentido aplicar uma seleção dentro das linhagens, mas sim entre elas. Com base nessas observações, o Johansen observou que o potencial para o desenvolvimento era devido à parte genética, ou seja, ao genótipo. e ele observou também o efeito do ambiente, como comentamos até agora. E com isso ele cunhou o termo fenótipo, que passou a ser usado a partir dali. Então, alguns componentes da variação, frisando aqui, podem ser genéticos, com partição da variação devido ao efeito genético, ou seja, o genótipo, ou podem ser não genéticos, que é a partição da variação devido ao efeito ambiental. Então, com base nessa observação, nesse estudo, o Johansen cunhou alguns termos como gene, genótipo e fenótipo, que são amplamente usados atualmente. A aplicabilidade da teoria das linhas puras no melhoramento é principalmente em programas de melhoramento para espécies autógamas, onde a sequência de atividades dentro de um programa de melhoramento normalmente passa pelo cruzamento, gerando a segregação. A partir dali, existem várias gerações de autofecundação, levando as plantas a homozigose, produzindo, portanto, as linhagens puras. Essas linhagens puras serão avaliadas e podem ser lançadas como cultivares lá no final do processo de melhoramento. Isso tudo nós vamos ver em aulas futuras, onde falaremos quanto à condução das populações dentro dos programas de melhoramento. Então, de uma forma geral, a teoria das linhagens puras teve uma grande contribuição para o melhoramento de plantas autógamas. Ela estabeleceu que a seleção só é eficiente quando realizada sobre as características herdáveis. Também estabeleceu que a seleção não gera variação, somente direciona a frequência dos genótipos favoráveis. Agora, quanto à hipótese dos fatores múltiplos. Como eu comentei no início dessa aula, existia uma disputa entre os cientistas que acreditavam que a evolução ocorria aos saltos, que eram os mendelianos, e aqueles que acreditavam que existia uma variação contínua dos caracteres que levavam a diferenças, que eram os darwinistas. Essa disputa foi muito acirrada, existem inúmeros trabalhos publicados tanto de um grupo quanto de outro, demonstrando as suas hipóteses, teorias, e assim vai. Porém, Iuli, em 1906, que era um biometricista inglês, sugeriu que não havia conflito entre a herança mendeliana e a herança dos caracteres contínuos, como era estabelecido na época. Se estabeleceu, então, que havia uma discordância entre essas hipóteses. quando, na verdade, somente ao longo de muitos trabalhos foi demonstrando que uma era compatível com a outra. Iuli sugeriu que muitos genes apresentam efeitos similares e são responsáveis pela variação contínua nos caracteres. Nilsson Iul, que é um melhorista sueco, em 1909, reportou um modelo de ocorrência natural para o tipo de herança sugerida por Iuli. O Nilsson Iul realizou um trabalho observando genes que governam a cor de grãos em trigos e arroz, como nós veremos mais detalhadamente. Ele realizou no seu trabalho três cruzamentos, onde no primeiro cruzamento existiam grãos brancos e vermelhos e uma segregação de três para um, ou seja, condizente com um gene governando a característica, com dominância completa, como nós já vimos várias vezes aqui na disciplina. No segundo cruzamento, Iul observou uma segregação de quinze para um, quinze vermelhos para um branco, o que sugere que existe mais de um gene governando essa característica. nesse caso, dois genes. E ainda num terceiro cruzamento, ele observou uma segregação de sessenta e três vermelhos para um branco. E dentro dos vermelhos existia também uma variação de classe, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Porém, então, isso é condizente com uma segregação de três genes para essa característica. Ou seja, das observações de Nielsen Weill, podemos destacar que ele encontrou três locos comandando a variação da cor nos grãos. Cada um desses locos possuía uma segregação de três para um, ou seja, quando dois locos estavam segregando junto, como nós vimos anteriormente, existia uma segregação de 15 para um e quando todos os três estavam segregando na população, existia uma segregação de 63 vermelhos para um branco. Aquele branco existia somente quando todos os locos estavam com o alelo recessivo. Como nós podemos ver aqui, então somente quando esse genótipo era encontrado é que o grão era branco, todos os outros possuíam alguma tonalidade de vermelho até quando todos eram dominantes ele era vermelho muito escuro. Ou seja, aqui além de existir uma segregação devido a vários genes existia também de certa forma um gradiente. Isso é muito importante para as observações que vão sair a partir desse trabalho. O que Nilsson e o observou foi que existia uma frequência muito baixa do fenótipo branco e existia também uma frequência muito baixa do fenótipo vermelho muito intenso ou seja o vermelho muito escuro e à medida que ia se aproximando da média digamos assim existia uma maior frequência então isso se aproxima um pouco de uma continuidade entre os caracteres por mais que aqui ainda são caracteres discretos ou seja são classes de caracteres eles não são contínuos contudo isso já deixou uma base para estudos com caracteres quantitativos então qual é essa diferença entre caracteres qualitativos e quantitativos qual a base genética desses caracteres caracteres qualitativos são via de regra governado por poucos genes ou seja existem poucos locos governando esse caractere à medida que começa a aumentar o número de locos começa também a aumentar o número de classes portanto se tiver muitos locos governando vai existir tantas classes que o caractere começa a ser quantitativo ou seja para o caractere ser qualitativo deve haver poucos locos governando essa característica então para tornar isso um exemplo mais prático nós temos aqui um exemplo de um cruzamento entre o genótipo A1-A1 e o genótipo A2-A2 aqui nesse caso pressupondo uma dominância completa do alelo 1 sobre o alelo 2 portanto o heterozigoto possui A1-A2 porém o fenótipo determinado pelo alelo 1 na geração F2 ou seja na geração onde vai existir a segregação genética nós vamos ter o A1-A1 o heterozigoto A1-A2 e o homozigoto A2-A2 ou seja vai existir aqui somente duas classes fenotípicas certo somente a classe determinada pelo alelo 1 e a classe determinada pelo alelo 2 quando eles tiverem homozigose já se não haver dominância completa por mais que estamos falando de um loco e dois alelos somente nós teremos o cruzamento aqui entre o alelo 1 e o alelo 2 o homozigoto para o alelo 1 e o homozigoto para o alelo 2 gerando um heterozigoto que nesse exemplo como não há dominância de um alelo sobre o outro gera um fenótipo intermediário a autofecundação desse F1 vai gerar segregação aqui na F2 e aí então nós vamos ter novamente o homozigoto para o alelo 1 o heterozigoto que é esse fenótipo intermediário e o homozigoto para o alelo 3 então nesse caso nós já temos três classes fenotípicas devido a ausência de dominância agora e se nós estivermos trabalhando com uma característica que não é governada por um loco mas sim por dois locos o que nós podemos prever seria essa segregação então aqui dois locos com dois alelos para facilitar o exemplo na ausência de dominância nós teríamos o genótipo asão asão bezinho bezinho que ele já é aqui como nós podemos observar intermediário o genótipo asinho asinho bezão bezão que também é intermediário porque aqui tem o dominante no B porém tem o recessivo no A e aqui o dominante no A e o recessivo no B a F1 será asão asinho bezão bezinho portanto nós podemos ver que aqui ela também é intermediária a partir da autofecundação da F1 irá gerar todos esses genótipos aqui como segregantes então a população segregante vai possuir o A B o A A B e A B que vão possuir esse fenótipo e aqui então esses dois genótipos que vão apresentar esse mesmo fenótipo aqui três genótipos que vão apresentar o mesmo fenótipo e o recessivo A B que vai estar aqui então se essa for uma população autógama como estamos presumindo ao longo de sucessivas gerações lá como visto na aula passada a tendência é todos os heterozigotos irem sendo excluídos da população e aumentar somente a frequência dos genótipos homozigotos portanto os genótipos homozigotos que iriam restar são esses que estão circulados onde acumula os dois alelos de forma homozigota A A B B B A B B B A B B B B A B B B B ou seja esses fenótipos aqui eles somente seriam observados enquanto houver segregação ok como podemos ver a medida que se aumenta ali aumentando de um loco para dois locos aumenta exponencialmente a quantidade de indivíduos segregantes possíveis de serem encontrados se colocasse ali um terceiro loco iria aumentar ainda mais a possibilidade de indivíduos segregando então nessa tabela nós temos considerando um loco e dois locos a frequência genotípica aqui ou seja com um loco existem três genótipos possíveis de serem encontrados enquanto com dois locos existem uma quantidade bem maior ou seja 16 locos possíveis na frequência fenotípica isso vai variar se existe dominância completa ou não há dominância do carácter quando há dominância a frequência fenotípica ela é menor porque vai ter somente aquele fenótipo do dominante que pode ser o azão azão ou azão azinho nesse caso e o fenótipo do recessivo já quando estamos trabalhando com dois locos é possível ter o dominante e recessivo para um dos locos combinado com o dominante e recessivo para o outro ou recessivo combinado com o dominante ou o dominante combinado com o recessivo do outro loco ou ainda todos em recessivo já quando não há dominância que era um exemplo que nós vimos agora há pouco loco existem três possibilidades aqui de fenótipo para um loco e existe um número maior de possibilidades aqui pensando em dois locos à medida então que vai se aumentando o número de locos em segregação vai aumentando o número de classes de fenótipos possíveis portanto vai passando esse caractere a ter uma distribuição mais contínua é isso que governa os caracteres quantitativos portanto os caracteres quantitativos eles são governados por um número muito grande de locos e isso faz com que a variação na característica ela deixe de ser discreta ou seja distribuída em classes e passa a ter uma distribuição contínua e como existem muitos genes ou seja muitos locos governando essa característica existe também uma maior influência do ambiente sobre a expressão desse carácter e isso vai ter algumas implicações que nós veremos ao longo da disciplina como por exemplo uma menor herdabilidade então retornando aqui ao quadro lá proposto por nilson eo para explicar a coloração das sementes de trigo e de arroz onde o genótipo azinho azinho bzinho bzinho czinho czinho seria o único responsável pela coloração branca das sementes e todos em dominância ou seja azão azão bzão bzão czão czão responsável pelo vermelho mais escuro nós podemos imaginar toda essa distribuição genotípica aqui como algo mais ou menos assim então como eu comentei que o número de genes envolvido em uma característica ele aumenta exponencialmente o número de fenótipos possíveis de serem encontrados naquela característica nós podemos expressar isso matematicamente então nós temos que o número de gametas é expresso por 2 elevado na n o número de genótipos possíveis de serem encontrados é expresso por 3 elevado na n ou seja 3 elevado no número de genes que governam aquela característica e o número de combinação entre gametas é expresso por 4 elevado na n ou seja 4 elevado no número de genes governam aquela característica de uma forma geral nós temos então que com base no aumento do número de loco eu vou necessitar ter uma população cada vez maior para selecionar aquela característica pensando então nos exemplos mais simples que nós vimos se houver somente um loco nós iremos ter dois gametas aqui na f1 e na f2 três genótipos quais são eles o azão azão o azão azinho e o azinho azinho a população perfeita então deve ter quatro indivíduos o que que a população perfeita é a quantidade de indivíduos necessários para que todos esses genótipos sejam expressos mas eram só três genótipos então como é quatro bom se nós nos lembrarmos lá então os genótipos são três porém é o azão azão que representa um quarto o azão azinho que representa dois quartos ou seja cinquenta por cento e o azinho azinho o outro um quarto então para atingir a frequência do genótipo mais raro digamos assim que é o azão azão e o azinho azinho são necessários quatro indivíduos aqui a quantidade de fenótipos considerando a dominância completa e aqui a quantidade de fenótipos considerando a ausência de dominância então considerando a dominância completa nós teremos dois genótipos que é o azão azão e o azão azinho é um genótipo e o azinho azinho é outro então somente dois e considerando a ausência da dominância nós teremos três que cada genótipo vai ser um fenótipo diferente para um loco é bem tranquilo então nós precisamos de somente quatro plantas porém devemos nos lembrar que todos esses valores aumentam exponencialmente com o número de locos e isso que causa um problema para quando estamos trabalhando com uma característica governada por muitos locos ou seja se eu estou trabalhando com dois locos eu vou precisar aqui de uma população perfeita de 16 indivíduos então a priori está ok com três locos já são necessários 64 indivíduos com quatro locos são necessários 256 indivíduos e assim por diante se nós estivermos trabalhando com uma característica quantitativa que é governada por 21 locos por exemplo nós vamos ter então quantidades que já tornam virtualmente impossível trabalhar dentro do melhoramento genético por exemplo a população perfeita necessita de mais de 4 trilhões de plantas e isso pensando num cultivo como por exemplo da soja seria necessário algo em torno de 10 milhões de hectare onde seria avaliada planta a planta então nesse caso não é mais possível trabalhar dentro de classes genotípicas mas sim trabalhar o caractere como uma variação contínua então por isso caracteres governados por muitos genes caracteres quantitativos nós já não podemos mais separar somente em classes porque existem virtualmente muitas classes onde aqui mais de 10 bilhões de classes que poderiam ser agrupadas digamos assim então a distribuição fenotípica do carácter quantitativo ele apresenta uma variação contínua devido a infinidade de possibilidades de classes e ainda a presença da atuação do ambiente contribuindo na variação do carácter historicamente East em 1916 foi o primeiro a trabalhar com caracteres quantitativos o primeiro a descrever esses caracteres então ele trabalhou com o fumo medindo o tamanho da corola das flores realizou o cruzamento entre esse indivíduo e esse aqui e obteve alguns indivíduos intermediários e ao longo das autofecundações foi observando a variação da segregação dos caracteres como nós vamos ver resumidamente então das suas principais observações ele anotou que as corolas das plantas F1 eram como nós vimos ali na imagem intermediárias porém significativamente não muito mais variáveis do que os seus genitores já as corolas das plantas F2 eram intermediárias porém muito mais variáveis ou seja ali existia a segregação que nós já vimos vários exemplos aqui que a segregação surge na F2 a partir dos cruzamentos consecutivos ou seja de consecutivas gerações de autofecundação até a quinta geração até o F5 ele pode concluir que as linhas originadas eram diferentes e uniformes em relação às linhas parentais que deram origem lá no início Ainda quanto às observações do Ist então existem diferença entre as corolas de plantas dentro do mesmo parental apesar desses terem sido endocruzados por longo tempo e terem provavelmente atingido a completa homozigose esta variabilidade presumidamente resultou de pequenas diferenças ambientais no campo experimental então aqui já percebendo o efeito do componente ambiental sobre os caracteres quantitativos ele ainda observou que muitos locos polimórficos contribuem para o tamanho da corola em tabaco atualmente se sabe que no mínimo cinco locos governam essa característica Ist ainda observou que o ambiente induz a variação mesmo entre plantas geneticamente idênticas do mesmo parental ou seja mais uma vez aqui enfatizando a importância de ser considerado o fator ambiental como resumo de todo esse contexto histórico que nós vimos aqui na aula de hoje nós podemos elencar o Mendel que descreveu as características monogênicas herdáveis ou seja governada por somente um gene com a segregação de 3 para 1 posteriormente nós tivemos os trabalhos do Johansen com a teoria das linhagens puras que foi o primeiro a demonstrar o efeito do ambiente sobre os caracteres e demonstrar que a importância era de se realizar a seleção somente nos caracteres genéticos e não no efeito ambiental posteriormente os trabalhos de Nilsson Will com a hipótese dos fatores múltiplos e descrevendo características poligênicas no caso do Nilsson Will trabalhou com a coloração das sementes que apesar de ser um caractere que se agrupa em classes discretas ou seja não possui uma variação contínua já é governado por mais de um gene e por fim Yast descreve a herança dos caracteres quantitativos então revisando na teoria das linhagens puras foi descrito os tipos de variação que pode ser a variação genética ou não genética que é aquela determinada pelo ambiente e é herdável somente a variação genética e é sobre essa variação que é passível de ser realizada a seleção então quanto maior o número de locos envolvidos maior será a variabilidade de genótipos e de fenótipos e menor será a contribuição de cada um desses locos na partição da variação total portanto maior será a influência do ambiente governando essa característica por fim como o contraste entre caracteres qualitativos e caracteres quantitativos nós podemos dizer que os qualitativos são governados por poucos genes enquanto os quantitativos por muitos genes existe menor influência do ambiente naqueles caracteres qualitativos e maior influência do ambiente nos caracteres quantitativos ainda quanto à distribuição dos fenótipos nós podemos dizer que nos caracteres qualitativos os fenótipos se agrupam em classes ou seja são classes discretas distinguíveis entre si já nos caracteres quantitativos o fenótipo ele é contínuo então como exemplo de caracteres qualitativos nós temos a cor da baga da uva a presença da pilosidade nas folhas a coloração das sementes são caracteres que podem ser agrupados em poucas classes quanto os quantitativos são caracteres contínuos como por exemplo altura de planta potencial produtivo peso de sementes e por aí vai na aula de hoje conversamos sobre o histórico da genética quantitativa na próxima aula vamos falar sobre método mater e componentes da variação contínua nos aprofundando um pouco mais nas ferramentas estatísticas por trás desses conceitos que nós vimos hoje dúvidas podem ser postadas no ambiente virtual da disciplina na plataforma mudo ou aqui embaixo nos comentários obrigado por ter assistido até aqui